Tudo bom, meus queridos? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Hoje é como vocês utilizam o Hangout Meet para vocês efetuarem videoconferências até 250 pessoas. Se você quer saber mais, continue ligado no vídeo. Então, pessoal, após a abertura, como eu disse, vou mostrar para vocês rapidamente o que é o Hangout Meet. Na verdade, o Hangout Meet é uma ferramenta de videoconferência do Google. Existe o Hangout e o RISC Hangout Meet. Vou primeiro mostrar a diferença entre os dois. Na verdade, o Hangout, vocês usam na conta particular de vocês uma conta não vinculada ao G Suite. Então, ela não é empresarial e não tem privilégios de G Suite. Não só na questão empresarial, são outras questões que tem também na questão do G Suite. Por exemplo, aqui eu estou na minha conta particular, WagnerGLorens.com. Se eu clicar aqui em Google Apps, não vai existir a opção Hangout Meet, vai existir apenas a opção Hangout. Então, no Hangout, ele tem um limite de conexões de videoconferências que podem realizar. E no Hangout Meet, não. Então, deixa eu fechar aqui o meu particular. E agora eu vou para a minha conta que tem o G Suite, que é a questão empresarial, né? Que tem toda por trás a questão empresarial, dos pacotes G Suite, com ferramentas, entre outras coisas. Mas não cabe aqui ficar explicando, certo? Então, vocês vão primeiramente logar na conta de vocês a qual está vinculado o G Suite. No meu caso, eu tenho a minha conta que é da Ubra. Então, a Ubra tem o pacote do G Suite vinculado a ela. Então, aqui eu vou clicar no Google Apps, ali nos três, nos pontinhos, né? Não é três pontinhos, né? São vários pontinhos. Então, clica nos vários pontinhos e tem aqui a opção Google Meet. Ao clicar no Google Meet, ele vai abrir para vocês essa telinha. Vai aparecer a hora atual, o dia, o mês e tudo mais. Vocês podem fazer algumas configurações aqui, como de microfone, alto-falante. No meu caso, eu tenho um microfone separado, que eu sou no meu desktop. Estou ligado em um fone de ouvido e tenho uma câmera separada, ok? Então, daqui, pessoal, a gente pega e seleciona. Se tiver necessidade, como eu, que tenha uma câmera separada, tenha um microfone e tenha um fone de ouvido. Para vocês que estão utilizando no laptop, certo? O notebook, você simplesmente vai vir pré-configurado. Ele vai detectar no microfone de vocês, o alto-falante de saída. Vocês podem ligar o fone de ouvido, que ele já vai setar diretamente para o fone de ouvido. E aqui, a câmera também vai conectar automaticamente. Para ligar e conectar, vocês clicam aqui em participar e iniciar sessão. Podem colocar um apelido para vocês, colocar o meu nome aqui. Depois disso, ele vai logar, vai iniciar a câmera, tá? Deu um erro aqui na câmera, porque eu estou usando o meu programa da OBS Studio, ok? Mas, para vocês, vai conectar normalmente. Então, aparece aqui a câmera para vocês. Deu esse erro, porque eu uso um programa para capturar a tela do computador. Então, assim, aqui vai aparecer a carinha de vocês, né? Eu aconselho, inicialmente, vocês clicarem em participar. Então, depois de participar, vocês podem copiar informações sobre como participar e enviar. Então, esse código, vocês podem enviar e diretamente convidar as pessoas para participar dessa videoconferência, certo? Aí, vocês fechando aqui, vocês podem copiar lá. Então, vai estar ativo. Aqui, no caso, vocês só estão escutando minha voz, mas apareceria a minha câmera, ok? Daí, vocês podem fazer o seguinte. Para mostrar para os alunos de vocês ou para compartilhar o internet do arquivo, no meu caso, aqui, eu abri um PDF, tá? E abri também o arquivo no PowerPoint. Vamos primeiro ao PDF. No PDF, eu posso dar um Ctrl L, no caso do Adobe, e deixar ele na tela expandida. Depois disso, eu volto lá para o meu Google Meet. Vou apresentar agora a tela inteira, uma janela. Eu posso selecionar o que eu quero que seja mostrado. Eu quero mostrar uma janela. Então, eu clico em uma janela, vou lá e seleciono. Trabalha com questão de curso. Então, essa tela aqui está sendo apresentada para os outros participantes da minha videoconferência. Deixa eu arrastar aqui para o ladinho, tá? Ok. E aí, eu posso ir passando os meus slides, né? E posso ir falando normalmente. Ok. O PDF, certinho. Agora, deixa eu mostrar para vocês como que eu faço com o PowerPoint. PowerPoint é o mesmo caso. Eu vou lá no PowerPoint, dou um do slide atual, caso eu queira mostrar esse slide. Vou lá no meu aplicativo, tá? Deixa eu parar a apresentação anterior à janela, né? Eu voltei para a minha tela. Vou lá clicar em apresentar agora. Uma janela. E vou lá e seleciono a minha janela. Então, essa aqui é a minha janela de apresentação do PowerPoint. Tem aquela opção que é o PowerPoint aberto, desculpa. É o meu slide lá. E aqui ele sendo apresentado. Vou lá, clico nele. Tá? Dou um compartilhar. Então, está aqui aparecendo a minha tela do PowerPoint para todo mundo que está vendo a videoconferência. E aí, vocês podem ir normalmente passando os slides de vocês e tudo mais. Dou um ask, caí fora da minha apresentação, certo? Agora, deixa eu interromper lá o meu vídeo. Já interrompi o meu vídeo. E aqui dentro da apresentação, vocês podem utilizar outras coisas. Deixa eu só deixar ativo aqui a tela, tá? Clicando aqui, vocês podem ver o chat e podem conversar com as pessoas. Por exemplo, tudo bem, pessoal? Estão escutando, questão do áudio. Porque assim, não necessariamente vocês precisam aparecer com o rosto de vocês, né? Mas caso tenha necessidade, deixam ativo a câmera. No meu caso aqui, eu não tenho necessidade. E quando eu utilizar com meus alunos, não preciso. Então, vai aparecer a mensagem para todo mundo. Vocês podem ver o texto de todo mundo. E aqui em pessoas, vocês podem também adicionar pessoas como vocês queiram. Ou simplesmente compartilhar aquele link. Para pausar, é só vocês clicarem aqui, em sair da chamada. A chamada será finalizada. E vocês podem voltar até a inicial ou voltar a participar. Voltar a participar é quando, no teu caso, que tu está participando de uma reunião, Então, tu vai acessar ela. Senão, tu só dá voltar a tela inicial. Que vai abrir aquela tela inicial, a nossa, ó. Participar ou iniciar reunião. Eu gosto de sempre primeiro clicar na parte de participar da reunião. Do que já ir direto em apresentar, certo? E vocês também podem utilizar no smartphone de vocês. Instalando o Hangout Meet. Só procurando lá na Play Store. E podem utilizar diretamente pelo Hangout. Certinho? Eu acho que era isso. Caso alguém tenha alguma dúvida aí, pode pegar e escrever aí abaixo nos comentários. Para quem não conhece o canal, aproveita e se inscreve no canal. Curte esse vídeo. E não esqueçam que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração e até o próximo. 3 Legenda por Sônia Ruberti